Tá piscando, tá gravando, salve, salve Bom dia, bom dia, vamos lá Isso aqui vai pra gringa Suzuki, GSX S1000 Vai junto com o Kawasaki Tá piscando, tá gravando Vamos aí, Saulo É complicado, hein, mano Agradecer ao Tiocoso Olha o que o Tiocoso me deu de presente quando eu fui lá na Califórnia Tá em uso aqui, vai Estamos batendo altas fotos com esse equipamento aí Pensando que nós estamos de brincadeira Então é isso aí, mais um videozinho da minha rotina Vamos aqui na Outsider Vou levar a moto pra lavar Cachorrada Fica bem quietinha aí, mano É isso aí, bom dia, bom dia Quem vos fala que é creme Falamos de Indaiatuba Cidade linda, maravilhosa Dona Celina Sem retrovisor Sem porra nenhuma É foda, hein, meu Ai, cacete Então é isso aí que eu vos fala que é creme Falamos de São Paulo Indaiatuba Cidade próxima a Campinas 100 km de São Paulo E é isso aí, mano Vamos que vamos Graças a Deus Tudo melhorando Putz, esqueci de falar com o Fábio Ai, caralho E ela fechou o consultório aqui, né Vamos ver se a gente vai pra um outro lugar Aluga Infelizmente Essa rapaziada aí está sofrendo, hein, filhão A classe odontológica aí Olha o PT Cruiser Vai, bandido, mano Perfei, sóis não, filhão Perfei, sóis não, filhão Deixa eu ver se ela tem entrada aqui, ó Esse retrovisor não dá pra ver se os caras vem te roubar, se os caras vem por trás Quem é que vai chegar É complicado, hein, titio E aí E aí E aí E aí Estamos indo levar a moto aqui na Outsider A moto está horrível E aí 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 Ah, puma Vai Até o próximo vídeo